Música Durante solenidade no plenário do edifício Lúcio Costa, a iniciativa foi da deputada Índia Armelal, que condecorou com a medalha Tiradentes o tenente-coronel Wagner Ferreira, atual comandante do batalhão especializado em policiamento em estádios, e o inspetor de polícia penal Cláudio Andrade. A parlamentar fez questão de elogiar o trabalho dos homenageados, que representam instituições que lutam diariamente para proteger a população fluminense. Eu acho que, aliás, cada vez mais, a nossa bancada hoje é a maior conservadora, centro-direita, e cada vez mais eles levam o público que, sim, os policiais têm os seus corruptos, como em todo lugar, toda função a gente tem o safado, mas a maioria está ali para se defender, então a gente tem que saber valorizar. Não existe vítima da sociedade, existe vagabundo e bandido, e existe o policial que está ali para te defender. Os dois trabalham em coisas diferentes, mas são nossos heróis, e a ideia é cada vez mais agregar para que a população entenda que eles merecem, merecem sim, muito respeito. O primeiro homenageado da noite foi o inspetor Andrade. Com 27 anos de carreira dentro da Segurança Pública do Estado, Cláudio foi praça da PM em 99, passou pelo antigo DESIP trabalhando em unidades prisionais, e em 2007 ingressou na Polícia Civil e se tornou especialista em tiro e táticas operacionais. Hoje divide funções na CORE, Unidade de Operações Especiais da Polícia Civil, e na CEAP, onde é inspetor de Polícia Penal. Andrade falou sobre a importância do reconhecimento pelos serviços prestados e sobre os agentes penitenciários serem reconhecidos como policiais penais. A mudança de função e nomenclatura desses agentes foi aprovada pelo Congresso no final de 2019, trazendo o respaldo e o devido reconhecimento para a categoria. O sentimento é de gratidão, né, e ela chega num momento em que a gente começa a pensar na aposentadoria, então daqui a três anos a gente acaba encerrando aí a atividade funcional, então acho que ela acaba chegando num momento em que vem representar 27 anos dedicados à segurança pública. Quanto ao cargo de policial penal, acho que só veio ratificar as funções já exercidas pelos antigos agentes penitenciários, que já transportavam presos, faziam recapturas, então assim, só veio realmente dar o crédito e o verdadeiro reconhecimento para essa categoria, levando eles para o artigo 144 da Constituição. O segundo a receber a maior comenda do Estado foi o Tenente-Coronel Wagner Ferreira, que há um ano e três meses está à frente do comando do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, o BEP. Ferreira fez um breve resumo de sua carreira dentro da Polícia Militar, onde possui quase 25 anos de serviços prestados, já tendo atuado como oficial do Batalhão de Ações com Cães e em diversos batalhões operacionais da instituição. A gente fica muito feliz não só por um sentimento intrínseco, mas sim um reconhecimento por toda a instituição, principalmente em nome do nosso batalhão, Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, que a gente pode, através do nosso serviço, demonstrar um pouquinho do que a Polícia Militar faz. Realmente são 24 anos e alguns meses de instituição. Eu passei por 17 unidades operacionais da Polícia Militar, dentre elas unidades convencionais, unidades especializadas e unidades especiais. Com certeza esse reconhecimento dessa medalha, dessa honraria, serve de orgulho, de alegria e de motivação para a gente continuar fazendo o nosso serviço de maneira legal, honesta, transparente, em prol da nossa sociedade. O coronel também destacou a atuação do BEP nos dias de jogos e atribuiu ao trabalho coordenado com outras instituições públicas do Estado o sucesso das operações que permitem ao Rio de Janeiro servir de exemplo quando o assunto são os jogos disputados sem torcida única. A gente trabalha em conjunto, a gente tem um grupo em dias de jogos que a gente troca todas as informações, a gente tem um trabalho de inteligência muito forte, a gente acredita muito no poder da inteligência, a gente tem todo um histórico de onde ocorrem brigas, onde a gente tem grande circulação de torcedores. Logicamente, a torcida organizada é uma referência cultural no Estado, mas torcidas que realmente têm um estereótipo de torcer. E isso tudo foi construído através dessa parceria. Então, acho que o grande sucesso é a gente poder interagir com outros órgãos e o compromisso, principalmente, com a sociedade. A gente pode interagir com outros órgãos e os órgãos e os órgãos e os órgãos.